Fala galera, tudo bem? Danilo aqui, esse é o canal Podcar. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma opção de sedã que pode ser comprado também para PCD. O mais legal é que esse sedã não é popular, é um sedã de categoria compacto premium. Hoje eu vou mostrar para vocês o Honda City. Mas antes de continuar, já aproveita para se inscrever no canal para você ficar por dentro dos próximos vídeos. Bom gente, hoje eu vou mostrar para vocês uma alternativa de sedã para quem está buscando bom espaço interno e bom porta-malas também. Hoje eu vou mostrar o Honda City na versão 1.5 personal com câmbio CVT que pode ser comprado também para o público PCD. Ele é um carro que fica abaixo dos 70 mil e pode se enquadrar na categoria dos sedãs compactos premium. O City não é um sedã popular. Então vale a pena olhar para esse carro da Honda caso você realmente esteja precisando de espaço interno. Tá certo? Então eu vou mostrar para vocês aqui a primeira parte do Honda City começando pela ficha técnica desse sedã da marca Honda. Vamos lá descobrir essa primeira parte. O Honda City vendido na versão 1.5 personal com câmbio CVT, ele começa com o preço de 52.670 já com isenção de IPI e ICMS. A ficha técnica do carro, a garantia que a Honda fornece é de 3 anos, a cesta de peças 5.298, a revisão 4.640, é a revisão até 60 mil quilômetros, desvalorização ao ano 8,3% e a capacidade do porta-malas do City é de 536 litros. O consumo na cidade com etanol é de 8,5 e a gasolina 12,3. Na rodovia o City faz com etanol 10,3 e com gasolina 14,5. A segunda parte da ficha técnica do carro, a média de seguro para o Honda City é de 3.575, a potência do carro 116 cavalos e o tanque 46 litros de combustível. O combustível é flex e o ano de lançamento foi em 2014. O comprimento do City é de 4,445 metros, o entre-eixos é de 2,600 metros e a largura 1,695 metros. A altura do City, 1,485 metros e o peso 1.108 quilos. Vocês viram que bacana, um dos pontos fortes aqui do Honda City. O primeiro é a desvalorização ao ano, que é só de 8,3%. O outro ponto muito bom é o porta-malas de 536 litros e também o entre-eixos do carro, que é de 2,6 metros. O entre-eixo é a distância do centro da roda dianteira para o centro da roda traseira. Então quem vai dentro do carro que tem um bom entre-eixos vai bem confortável, principalmente no banco de trás. Então uma coisa bacana de você analisar se você está buscando conforto interno é o entre-eixos. Não adianta você comprar ou olhar um carro que ele é muito grande no comprimento, mas o entre-eixos é pequeno. Isso significa que o carro tem muita lataria, mas não tem tanto espaço interno assim. O City é ao contrário, ele tem menos lataria e bastante espaço para quem vai dentro. Vamos agora descobrir justamente o interior do carro. O interior do Honda City, rádio instalado de fábrica, o carro não tem. Central multimídia também não tem. O volante é multifuncional, porém só tem sistema do piloto automático. Não tem comandos do rádio e nem do telefone. O banco tem revestimento em tecido, o ar-condicionado é do tipo manual e o vidro elétrico nas quatro portas. Um dos pontos ruins do City é justamente a lista de acessórios. Não tem rádio, não tem central, o ar-condicionado é manual e o volante só tem comando de piloto automático. Então se você quiser atender telefone ou quiser mudar a estação do rádio, vai ter que, além de instalar um rádio no carro, mudar mexendo lá no painel mesmo. Vamos agora descobrir o exterior do City. Na parte exterior do City, ele conta com rodas em aço, aro 15, a medida dos pneus, 185 barra 60 R15, farol de neblina não tem, os retrovisores são elétricos com seta e o DRL, que são as luzes de urna de direção, ele possui em LED. Outro ponto ruim aqui do City é justamente os acessórios na parte de fora. Não tem roda de liga leve, não tem farol de milha também, então se você quiser comprar esses equipamentos aqui e instalar na concessionária, você pode. Mas não se esqueça de comprar numa nota fiscal separada para o preço total do carro não passar dos R$ 70 mil. Então uma nota vai ficar para o carro e a outra nota só para equipamentos e acessórios. Beleza? Vamos agora conferir a parte de segurança do City. O City já conta de fábrica com dois airbags frontais, sistema Isofix para cadeirinha de criança, sensor de estacionamento não tem, controle de estabilidade também não tem, controle de tração também não possui e assistente de rampa o carro também não oferece nessa versão. Eu particularmente, gente, gosto da marca Honda, gosto do Honda City também, principalmente por conta da valorização no mercado e a boa mecânica. Mas na versão para PCD ele deixa a desejar nessa parte realmente de acessórios. Então se você estiver disposto a equipar o seu Honda City, vale a pena. Mas saiba que você vai ter que tirar uma boa grana do bolso ali também. Agora, se você quer uma opção realmente um pouco mais completa e não se importa tanto com a desvalorização e com o conjunto mecânico que a Honda oferece, o conselho que eu te dou é talvez olhar para outros modelos sedãs. Beleza? Mas o City continua tendo o prestígio da marca japonesa Honda. Tá certo? Então, essa foi a lista aqui das informações e ficha técnica do Honda City 1.5 personal CBT para o público PCD. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, já aproveita para curtir, aproveita para compartilhar também e eu aguardo vocês na próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho